Eu sabia que você estava aqui. Finalmente vamos conversar. Por pouco tempo. Alexandre, você está querendo prejudicar a vida do Tato. Não faça isso. Rapazinho fraco. Fraco. Por que você está fazendo isso com ele? Eu não consegui prejudicar o Otávio. Porque ele tinha uma energia difícil de penetrar. Mas eu me vingo no filho dele. O Theo, o Otávio e o Raul são meus inimigos. Pode levar mil anos. Mas eu me vingo. Pelo amor de Deus, Alexandre. Isso era no tempo que vocês viviam aqui na Terra. Eu continuo na Terra. Não. Você desencarnou. Você agora é um espírito. Você está em outra dimensão. Os que me traíram vão me pagar. Eu prometi. Você é um idiota. Se acha que pode lutar contra mim. Tato, onde está o doutor Alberto? Não sei. Tomara que já tenha ido embora. Ninguém convidou esse cara para vir aqui hoje? Ele nunca precisou de convite, Tato? Esse cara é intrometido. Vive aqui dentro de casa. Fica dando palpite em tudo. Não fala assim. Ele era o melhor amigo do papai. Papai? Está morto, tá? Para nós, não. Ele continua vivo. Ele não morreu. Está vivo dentro de nós. Bom dia, Gó. Bom dia, menino Dudu. Bom dia, jovem Tato. Só me faltava a missão. Alexandre. Você não vive mais aqui na Terra. Os conflitos acabaram. Sua prisão, seu julgamento. Tudo isso desapareceu quando você desencarnou. Você tem que aceitar isso. E se convencer que a vingança só pode te fazer muito mal. Só pode te prejudicar. Você está sofrendo. Você está dentro de um tormento. Você precisa perdoar. Nunca. Luciano, você está prejudicando a vida do Raul, do Theo. Agora está querendo fazer isso com o filho do Otávio. Você não tem o direito de fazer isso. Doutor. Nem você, nem ninguém vai conseguir me impedir. Quer saber? Estou de saco cheio de você. Estou de saco cheio de você tentar me impedir. A vida é da tua vida. Hã? Vai tratar dos teus dientes. Vai. Eu me preocupo com o meu semelhante. Esse é meu dever de médico e de espírita. E o meu dever é lutar contra os meus inimigos. O seu dever é vencer esse ódio. E aceitar o amor que nós estamos tentando te dar. Porque essa é a única salvação que você tem. Você tem que entender isso, Alexandre. Uau. Belo discurso. Vai acabar me comovendo. Eu sou livre. Entendeu? Agora eu sou livre. Pra fazer o que eu quero. E ninguém vai me deter. Livre. 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 Livre.